Pássio de Odagost. Tudo é tão bom e azul, calmo como sempre, os olhos piscarão de repente no sonho. As coisas são assim, quando se está amando, as bocas não se deixam e o segundo não tem fim. Um dia feliz, às vezes é muito raro. Falar é complicado, quero uma canção. Fácil, extremamente fácil, pra você e eu e todo mundo cantar junto. Tudo se torna claro, pateticamente pálido. O coração dispara, se eu vejo teu carro. A vida é tão simples, mas dá medo de tocar. As mãos se procuram sós, como a gente mesmo quis. Um dia feliz, às vezes é muito raro. Fácil, extremamente fácil, pra você e eu e todo mundo cantar junto. Fácil, extremamente fácil, pra você e eu e todo mundo cantar junto. Fácil, extremamente fácil, pra você e eu e todo mundo cantar junto. Fácil, extremamente fácil, pra você e eu e todo mundo cantar junto. Fácil, extremamente fácil, pra você e todo mundo cantar junto. Fácil, extremamente fácil, pra você e eu e todo mundo cantar junto. Fácil, extremamente fácil, pra você e eu e todo mundo cantar junto. Fácil, extremamente fácil, pra você e todo mundo cantar junto. Fácil, extremamente fácil, pra você e todo mundo cantar junto.